Eu te conheço, você vai empresariar uma mulher, e essa mulher, em 2017, vai explodir na terra. E o senhor tá me mostrando que é um pedaço da sua costela. Sabe o que ele manda dizer? Você vai empresário, homem. Você vai sentir o toque de Deus aí, agora eu tô sentindo o toque de Deus aí. Ancho, acompanha ele agora. Toca na vida dele agora. Quando eu mandar até 3, você vai começar a tocar esse baixo. Vai sair um som desse contrabaixo, que nunca saiu desse lugar. Em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 3, o anjo Gabriel, 10 e 40, em nome de Jesus 3. Toca esse baixo agora. Toca esse baixo agora. Toca esse baixo agora. Quando essa mulher é caroço, Deus vai tirar o caroço Deus vai destruir o demônio que Deus vai destruir pra ficar sentimental Não tem mulheres aqui que estão sofrendo, gente Deus está curando você Eu vi a anel seria tentando te pegar Deus está visitando teu sangue Ele manda dizer que hoje é o tempo novo E eu vou te restaurar Há uma unção nesse cabelo Eu sou Deus Que não vai deixar você sofrer Você tem que falar do Deus que me ajuda O diabo queria que você voltasse para trás Que você abandonasse tudo Mas você tem que falar de dizer Pra você nascer com uma luta muito grande